Olá, amadinhos e amadinhas do meu querido YouTube. Esta é a linda flor do Caribe. E aqui nesse passeio nós temos várias árvores plantadas. E isso deu todo um espetáculo, todo um charme para esse passeio. Como vocês podem ver, são árvores pequenas e a floração aqui está exuberante. Se você está chegando agora e gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Muito linda a floração, flor do Caribe.